Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui, porque eu vim gravar um vídeo super legal pra vocês, que é... Gente, eu nem preciso explicar, vai ser um vídeo super radical, a gente fez uma ponte na piscina e a gente vai ter que passar por cima, mas eu não virei sozinha pra fazer isso, né? Então eu estou aqui com a minha prima Camille, Oi gente, do canal Camille Ferrou, e com a minha prima do Fabinho, do canal Fabinho Ferrou, e o Fietro, vem cá Fietro, e ele também vai participar. Então a gente está aqui, porque a gente vai fazer meio que uma gincana. E não vai ser tão fácil, eles vão ter três desafios, o primeiro é passar pela ponte, que é bem fininha, é, chegar lá do outro lado, A segunda a gente vai jogar bola cheia de água, que já está ali o balde, cheio de munição, para derrubar eles na piscina. E a terceira vai ser com uma colher, com um ovo. Quem derrubar o ovo na piscina já perde, caiu na piscina o ovo, você vai ter que pular junto, porque se perdeu. Combinado? Combinado. Vamos ver quem vence a disputa? Começa pra onde? Calma aí, que vamos tirar zero em um, pra ver quem começa. E se vocês querem mais vídeos assim, deixa muito like, se inscreve no canal, e ativa o sininho da notificação, eu vou dar 5 segundos pra vocês fazerem isso. Então... Já escreveu, já deixa o like, então você já é uma beijinha, ou um vangão. E... Já vai passar. Então, bora lá. A ordem ficou Duda, Camila e Fabinho, né? Então tá bom, vamos lá começar. Então, Dudinho, você é a primeira, a hora que quiser pode começar. Ai, Jesus, a Dudinha... Não, ninguém vai te empurrar não, fica tranquila, tem que só atravessar, hein, Duda. Olha, galerinha, nós enrolamos a madeira todinha com durex, pra não ter problema de machucar os pés das crianças. E a Dudinha está indo muito bem. Concentração, Dudinha. Vai, Dudinha. Vai, vai, vai. Primeira etapa concluída com sucesso. Então vamos lá, vez da Camille. Vai, vai, vai. A única coisa que pode acontecer é você cair na piscina. Vai, Mi, concentração, Mi. Vai, Mili. Vai, vai, vai. Concentração, Camille. Calma aí, eu sou muito lerta pra cima de mim. Vai, Camille. Vai, Camille, concentra. Aí. Vai, Camille. Vai, Camille. Calma aí, eu sou muito lerta pra cima de mim. Vai, Camille. Vai, Mi, vai, Mi. Sí, o Fabinho está segurando lá atrás pra você. Vai, 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 vai. Vai, Camille. Vai, Camille. Vai, Camille. Ai, tui. Tinha. Ela só aceitou. Ela só aceitou. Vai, Camille. Vai, Camille. Vai, Camille. Vai lá. Ui, Fabinho tirou no onda Segunda tentativa da Duda E agora vai ser com guerra de bola com água Que o tio quase perfeito vai tentar derrubar todas as crianças Vamos lá, Duda Calma Ai, 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 ai Segura, Duda, segura, Duda Não deu certo não, Duda Segunda tentativa da Camille agora A primeira ela não conseguiu Agora é a segunda atravessar com Atravessar com guerra de bola d'água Vamos lá, Camille Vai, Duda Você consegue Ou não O Fabinho pode tacar bastante bola, porque ele passou muito fácil Peraí, pode Galerinha, vamos à segunda tentativa Na ponte com guerra de balão Pra ver se elas conseguem passar Então a Duda de novo na segunda tentativa Vambora, Dudinha Equilibra, hein, Duda Meio acertou o balão nela Vem, Camille E qual? Ó, te equilibrei O Pietro acertou Duda, licença Não vou te machucar Pô, mas aquele ano está bem tão bem Tão confiante Então vai Super confiante, Camille Você não vai conseguir chegar aqui, Camille Vai, um pézinho na frente do outro Titinho vai esperar você chegar no meio Vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ele é muito devagar, cara Camille, estamos no finalzinho Agora é o Fabinho Vambora, Fabinho Fabinho é brabo E o Pietro já começou com a guerra Vai, Diego Vai, Diego Vai, Diego Ai, ai Pega o vai, Diego Ai, ai Pega o vai, Diego Ai, ai Certo certinho Olha Terceira etapa da prova Agora é para passar com o ovo na colher E o ovo está cru Dudinha, pelo amor de Deus Segura esse ovo para não cair na piscina Então, ó Pode colocar os dois pezinhos em cima do tronco Aí, tá bom Tá bom Se concentra Põe o ovo na colher e vem embora Concentração Vai, Camille Pode subir com os dois pezinhos, Camille Sobe primeiro Isso, agora vai Não, vai Sobe, se concentra Depois você coloca o ovo Agora é a vez da Camille Será que a Camille vai conseguir passar com o ovo? Ai 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 Ai, Camille Não sai do lugar Não, não, não Agora é a vez do Fabinho Vamos lá, Fabinho Representa, Fabinho Cuidado, o vento está forte Vai, Binho O vento parou Fabinho Vem, Fabinho Vai, Binho Vai, Binho Vai Concentração Voltando E o moleque está abusado Ele vai Ele volta Ele dá uma rodadinha Dá uma rodadinha, Fabinho Não Vai lá, Duda Vai lá, Duda Quer tentar mais uma vez Mas o Fabinho já foi o grande vencedor da prova Ele passou a primeira Ele ganhou na primeira e na terceira etapa Vai lá, Dudinha Respira, Dudinha Você consegue 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 Consegui Uhul Aí, Duda Só falta você, Camille Vai lá, Mille Vai, Mille A Camille agora vai tentar passar com o ovo Vai, Cacá Aí, tá aqui Tem que botar o ovo Não, não Tenga mais um pouquinho Tem que botar o ovo 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 Tem que botar ovo Tem que botar ovo Tem que botar ovo